Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas de Gameplay E nesse vídeo vai ser uma dica relativamente rápida, tá? Que é qual? Quando você, por acaso, instala aí, tá? Os drives da sua placa de vídeo, ou você já tem instalado e você tenta atualizar Ou simplesmente você acorda um dia, vai ligar seu PC e vai tentar ir mexer no painel, tá? É da NVIDIA, tá? Que é aquele painel de configuração ao qual você consegue fazer configurações diferentes Para cada jogo ou cada programa que você quer que utilize da sua placa de vídeo Para estar funcionando de melhor forma, tá? E ele simplesmente, ele sumiu ou ele simplesmente não abre, tá? Isso aí é um bug, tá? Tá acontecendo aí no... Normalmente tá acontecendo nessas versões mais atuais aí, tá? É... Mas não quer dizer que não possa acontecer em alguma mais antiga ou coisa do gênero, tá? Bom, seria o quê? Você vem aqui, botão direito do mouse na sua área de trabalho, né? E aqui, normalmente, se você tem a sua placa de vídeo da NVIDIA instalada com os drives certinhos E aparece aqui, painel da NVIDIA, tá? É o íconezinho verde aqui do painel da NVIDIA Que no caso, não está aparecendo aqui Se pra você ele estiver aparecendo, mas não estiver abrindo, você clica nele e ele não abre Ou se ele estivesse aqui Ou se ele não estivesse igual, não está aqui O jeito mais simples não é desinstalar e instalar o drive, tá? Isso é uma das opções Mas o jeito mais rápido seria apertar Windows mais R do seu teclado Vim aqui e digitar services.msc Você vai dar um OK E ele vai abrir aqui pra você os serviços que rodam, que estão rodando no seu PC Você vai procurar aqui até a letra P, né? Vai até a letra P E vai procurar... até a letra N, perdão E vai procurar NVIDIA Display Containers No meu caso, está desativado, por isso que ele não está aparecendo Mas se no seu caso ele estivesse ativo aqui, automático no caso Ou automático atrás na inicialização Ou se ele estivesse, por exemplo, no manual, tá? Vou botar aqui manual, vou dar um aplicar Vou dar um iniciar E vou dar um OK Se ele estivesse assim no manual, tá? E você tentasse executar ele, tá vendo que ele aparece? E você tentasse executar ele aqui E ele não abrisse pra você Ou se aqui em serviços ele estivesse aqui em automático Que seria o padrão, tá? Esse é o padrão, tá? Deixa eu parar aqui de novo Iniciar de novo Se ele estivesse assim e não funcionasse Era só você vir aqui de fato, tá? No caso, ele está rodando Você ia vir aqui e botar pra parar Você ia parar o serviço Beleza? Ia parar aqui o serviço Vamos lá Você ia parar o serviço E você ia iniciar Aí o serviço novamente, beleza? Ia dar um aplicar Ia dar um OK Tá? Já poderia estar fechando aqui os serviços Beleza? E já poderia estar vindo aqui para a área de trabalho Que ele já estaria aqui E se você clicar nele Tá? Ele já vai aí abrir pra você Tá ok? Já estaria aí, ó Abrindo aí Para que vocês possam estar mexendo Tranquilamente Tá ok? Bom, o vídeo de hoje foi esse Curtinho Mas espero que vocês tenham gostado Fui!